E aí pessoal, para tudo, pra assistir o vídeo novo, eu sou o Luke, sejam todos bem-vindos ao canal E no vídeo de hoje vamos dar continuidade aí ao nosso desafio hardcore em ilhas tropicais com Mike e Michelle e Natália Bom, no último episódio galera, a gente acabou aí se encontrando no que de fato vai ser a nossa loja aqui que a gente tava em dúvida né A gente tava em dúvida entre peixaria e floricultura, porém o que daria mais grana e daria mais certo, pelo menos nessa hora, agora, nesse momento pra gente que precisa de grana agora Seria loja de imóveis, a gente fez aqui uma mesa que custa 480 simônios gente, ótimo, fora o lucro que a gente vai ter em cima dela Vamos ganhar bastante grana, então o que a gente vai fazer? Vamos aí usar a Michelle para produzir móveis junto com o Mike, ambos vão produzir móveis É bom aí que a gente comece a ganhar uma grana pra começar a pintar nossa casa, porque olha, por fora, maravilhoso Por fora, não tendo o que reclamar, tá linda Mas por dentro, essas cores aqui não tá dando certo né Olha aqui, tudo frio assim, parece que né, acabou de fazer e olha só, trabalhar de casa Eu acho que podemos mandar o Mike pro trabalho agora que ele já chegou no nível 10 né Eu acho que sim, mas por enquanto vamos deixar ele aqui, vamos fazer daqui né, tomara que dê pra fazer daqui tudo Pesquisar vida selvagem em Moapelã, vamos ter que ir lá em Moapelã e entusiasmar-se com conservação Aqui já vamos fazer isso aqui agora com a Michelle, é bom que já ganhamos mil na conta, só de fazer isso Pronto ó, vai entusiasmar-se aqui E o seguinte, eles ainda não casaram, só vão casar galera, quando tiver tudo bonitinho feito aqui, tá Não vão casar por agora não, a gente precisa de grana pra casar, pra fazer uma festa top né Então a gente precisa de grana aí por enquanto, falha, precisamos de grana e por enquanto não temos E ó, 1020 só de completar essa tarefa tranquilamente Já já a gente vai lá pra Moapelã, a gente verifica as armadilhas da Michelle Não sei o que a gente vai fazer com os peixes agora, mas eu tô pensando em ir lá na praia topzera vender Os itens que estão aqui no, no, na mesa né, eu acho que eu vou fazer isso Acho que eu vou fazer isso galera Temos que comprar um fogão aqui, a gente pode ter um fogão Eu preciso colocar as divisórias aqui da casa, onde vai ser o que, porque assim tá muito espalhado, tá muito feio Tá muito feio, e logo logo a gente tem que começar a mudar pra ficar bonito O quarto da Natália tá feio também, apesar que ela vai virar adolescente já já Né, não sei também como que a gente vai fazer aqui de fato Mas é isso, eu tô pensando em trazer o Mário pra morar com a gente, pra ajudar na loja Aí ele ia dormir aqui com a Natália Enfim, não sei, tô pensando, pensando, pensando aqui ó O cérebro tá sendo fritado, tá sendo fritado Preciso de uma pia também que eu esqueci ó Então eu vou botar ela pra limpar aqui bonitinho as coisas e tal Ela já tá tudo no verdinho Daí ela vai fazer o seguinte, ela vai lá vender, lá em Mopela mesmo Não vai vender no nosso terreno, a gente bota ali em algum lugar ali, perto da caverna talvez Vende as coisas lá Ó, acho que talvez dê certo É, a gente vai lá pra caverna, em vez da gente ir pra casa de fato A gente vai pra caverna Vende as coisas lá E enquanto o Mike faz as pesquisas, acho que vai dar certo Uma graninha a mais e depois a gente vem aqui e produzir móveis Enquanto o Mike come Ela pode ler aqui o livrinho dela De mecânica Porque eu quero que ela faça móveis junto com o Mike A gente acabou deixando um pouco de lado A criação e educação da Natália, galera É porque a loja ela dá muito trabalho E a gente meio que queria muito se mudar logo Aí a gente acabou meio que, né, seja Deus dará, né Mas a gente vai voltar com o nosso foco Não se preocupa Eu quero arrumar essa loja aqui, tá tudo torto, ó Desnivelado aqui A gente vai arrumar, vai ficar tudo bonitinho, tá Aqui eu quero colocar uns tapetezinhos embaixo de cada item de venda Pra ficar bem bonito A gente pode até vender esses peixes aqui também Ou a gente deixa de enfeite também, né Não sei, pode deixar um em cima de cada janela, ó Fica bonitinho Aqui, Michele atingiu nível 2 na habilidade mecânica Parabéns, é bichinha esforçada Nossa, a Michele é muito esforçada Então bora lá pra Moapelan Pra gente vender as coisas a tudo Bom, chegamos aqui E... O computador veio junto pro inventário, né Podia ter ficado lá na nossa loja Não tem problema Vamos começar aqui com a Michele A gente tava tentando vender lá Em casa Na nossa casa barra loja E não tava rolando Não tava Creio eu Que seja Porque dá aquele bugzinho Por ser uma loja Então não dá pra fazer uma venda de garagem com a loja Enfim Tava aparecendo aquele monte de gente Eu não sei se era por contar disso também Que aparecia aquele mundarel de gente lá na loja Tanto que hoje não apareceu, né Ontem à noite quando o pessoal foi embora Não apareceu mais ninguém Hoje de manhã também não apareceu mais ninguém Então creio eu que era bug Porque eu tava fazendo a venda de garagem lá Então geral começava a aparecer por lá Creio eu Espero que seja isso Porque aí não fica bagunçado, né Então vamos lá Então vou fazer a nossa venda de garagem aqui E espero que dê certo Enquanto isso o Mike vai lá vender as coisinhas Eu ia até vender na loja de tesouro Mas é 50 apenas? Não dá, gente Coisa de 50 se molha ou não rola, né Vender lá na loja Bom, creio eu Que seja isso Que tem essa coisa rara aqui Não vai dar muita grana Mas tudo bem Tudo bem Então a gente vem aqui Expõe os objetos Ó, vamos ver se vai dar aquela bugadinha Porque tinha dado uma bugadinha lá também, né Ó, eu acho que é isso Então se você pensa em ter a sua barraquinha Na sua loja Não vai ter como Um tanto de borboleta aqui Que fofinho, meu Deus do céu Vamos iniciar a nossa venda de garagem aqui Vou deixar a Michelle aqui se virando Enquanto o Mike Vem aqui, ó Precisa fazer o que mesmo? Pesquisar a vida selvagem em Moatelã Ótimo Olha aqui nossos vizinhos Será que eles são casados? A Dina e o Gabriel Olha que legal Eu me sei como de seta juntando casais Deixa eu dar uma olhada aqui Procurar umas plantinhas aqui E vou pesquisando por aqui mesmo Igual antigamente Hoje eu tenho tudo lá em casa Mas antigamente eu vim aqui, ó Caçar planta pra pesquisar E o Mike vai fazer isso hoje Já que ele pode nadar Tela em casa também, né Ah não Ele teria que mudar de terreno Ah, é uma pena isso, né Tão simples vim até aqui Mas iria entrar uma tela de carregamento Que chato, né? E opa 210 É isso mesmo Ó, agora a Michelle tá vendendo Ou seja, gente Não tem como ter Barraquinha aqui de venda Junto com a loja Da Bug Já sabemos disso Aprendemos Ok Então, enquanto isso O Mike tá aqui pesquisando Ótimo Vou deixar os dois aqui Fazendo o seu trabalhinho diário Depois a gente corre pra casa Pra produzir mais móveis Pra vender na nossa loja de móveis A Sherry já vendeu um monte de coisa Que beleza Vendeu aí uns 4, 5 itens aí Enquanto o Mike tá terminando aqui Já na sua última pesquisa É, última pesquisa já E a Natália já voltou pra casa Vou colocar a Natália pra vir pra cá Trazer Opa Aí, ó 1020 Concluímos todas as nossas pesquisas Deixa eu ir pra perto aqui de todo mundo Eu vou botar eles pra cavar aqui Vai que acha um tesouro caro, né? Eu coloquei pra ela fazer mais uma venda Galera, tem alguns itens aqui Que eu quero vender ainda, né? Aqui da mesa Aqui no inventário dela De fato Não tem nada que dê dinheiro Então eu vou deixar assim mesmo Só esses aqui que estão na mesa Só pra gente se livrar de uma vez O Mike tá vindo aqui Usar o Snokker Aqui Snokkel Snokkel E por que não procurar um tesouro? Não é mesmo? Vamos botar ele pra procurar um tesouro Onde que é? Aqui Vamos botar pra ele procurar um tesouro, né? Ó Em busca de tesouro Vai que acha um tesouro caro Porque por enquanto Só tesouro barato E tem como a gente botar na nossa loja, né? Por que não? Gente, para tudo Tudo que tava dentro do baú Sumiu sim Sumiu sim Porque tinha Eu tinha guardado lá dentro Eu acho Os dedos de Sulani que valia mil e pouco Tem essas pesquisas aqui também Que dá pra vender pro canal da Natureza Nacional Mas não tá dando dinheiro pra gente mais Eu não sei por que não dá mais dinheiro Antes tava, agora não dá mais E aí meu Deus Nathalia está passando por uma fase Ela pegará instrumentos sempre que tiver a chance Gritará o tempo todo E aumentará o volume de todos os rádios no máximo Nossa Sua doida Que doido Bom, Michelle não conseguiu vender o resto Mas deu pra vender algumas coisas, né? Tá ok, tá ok Acho que tá tudo bem então Guardar tudo aqui, né? E esperar então aí o Mike Tá onde? Tá indo pra lá ainda? Vai Mike, acelera aí Porque eu quero produzir móveis Enquanto isso Ela pode ir lendo o livrinho dela Ela precisa usar o banheiro, né? Ela já tá vindo aqui usar o banheiro Cadê? Vem cá, usa o banheiro Coloquei pra ela usar o banheiro Mas ela tá indo pro outro lado Pra onde? Não faço ideia Ela vai vir aqui pra fazer xixi no chão Quer ver? Ela veio aqui Visou que tava com vontade Ai, ai Meu Deus do céu The Sims Bug, para! E olha Mike avistou um tesouro fabuloso Mas era só uma pedra ordinária Vou colocar aqui pra ela terminar de ler aqui Ah, não dá? Ela tá muito desconfortável Então deixa ela ir no banheiro primeiro E depois a gente bota pra ela ler o livro Acho que eu vou botar o Mike pra procurar mais uma vez, né? Procurar aqui mais um tesourinho Vai que ele acha Bom, vou colocar aqui pra ela ler o livrinho Tem alguma coisa aqui pra ela comer? Tem Um espinafre Come um espinafrinho aqui Pra não ficar com fome, né? Legal Vamos esperar só o Mike terminar então essa rodada aí de mergulho Tomara que ele traga algo e a gente vai pra casa Olha, terminou aqui, ó Reler, né? Então ela já terminou Ótimo, vamos começar então o 2 Legal A gente coloca no inventário aqui Enquanto o Mike não vem, né? Ela pode fazer na lição de casa dela também, ó Fazer facilmente a lição de casa Ela tá rebelde, mas ela tá tranquila até, né? Tá aí com essa nova fase dela doida Mas tá de boas Olha que bonitinho Enquanto uma estuda daqui A outra estuda dali Ah, muito fofa E o Mike? O Mike já terminou aqui? Terminou e veio com alguma coisa? Veio com nada Ai, ai, beleza Vai, vamos pra casa? Vamos pra casa? Não, deixa as nossas terminarem ali de ler e fazer a lição Enquanto isso a gente pode dar uma preservada aqui na natureza Vamos ver se tem alguma coisa aqui pra gente limpar Alguma coisa pra gente fazer Nossa, tô dando uma geral aqui E olha o que é isso Não sei o que é isso aqui não Mas... Aqui, achei Aqui, vamos limpar aqui E quanto que vai ser o nascimento da tartaruga O evento da tartaruga Eu queria ver Eu queria ver Mas olha Já tá limpinha Só achei aquele ali por enquanto Aquele negócio na água por enquanto E só Ó Tô gostando de ver Tô gostando de ver O que será esse negócio azul aqui na água Vou tirar aqui uma amostra do oceano Que a gente descobre o que que é isso Pô, elas terminaram aqui Michelle já tá até cavando aqui Olha só que doido Vou botar aqui no inventário Porque vai que esquece, né E achou o que aqui? Olha, achou um peixe papagaio empalhado Olha, 45 Que beleza Mais caro aí do que se ela estivesse pescando, né Ó E tá cavando por livre e espontânea vontade Ótimo Então, bom Tirou aqui a amostra? Bora pra casa Todo mundo pra nossa casa loja Chegamos aqui na nossa casa praia Olha a quantidade de dinheiro Olha aqui a amostra do oceano E aí? Vamos analisar essa amostra O que será que é isso daí, né? Vamos lá Vamos ver o que que a Michelle já consegue fazer aqui Produzir móveis Ah, um vaso Ah, pouca coisa ainda, né? Pouca coisa Dá pra ela estudar mais Dá pra ela estudar mais Vem cá, ó Ler aqui Termina de ler Enquanto isso O Mike tá com fome? Come uma banana Come, come, come E aí a gente vai produzir outro móvel Qual móvel agora? Tem esse adorno de parede Que é caro Deixa eu ver o que mais dá pra fazer De escultura tudo é baratinho Tem que ser no móveis mesmo Se a gente quer dinheiro, lucro Vamos de móveis Fazer aqui uma prateleira também Por que não, né? Não sei se vai Acho que não vai Porque ele já tá fazendo Não vai, né? Tudo bem Eu vou colocar pra Michelle E reparando aqui, ó Aprimoramento Torneira resistente Ela tem aqui as peças Vou colocar pra ela fazer Isso daqui aqui, então É bom que ela vai ganhando Oh, era pra ela comer antes É bom que ela vai ganhando Mais habilidade E olha aqui, ó Já terminamos o nosso trabalhinho Vamos pôr aqui Ai, meu Deus do céu Aqui, olha o valor Meu Deus do céu Que beleza Não vejo a hora de abrir De fato a nossa loja de móveis Meu Deus Meu Deus Vou até colocar pra ele fazer Mais alguma coisa Inclusive eu já vou colocar aqui Porque senão eu vou esquecer Já coloca a venda Aqui tá Coloca a venda Isso aqui tá a venda Coloca a venda Porque a gente vai começar A vender os móveis Tudo, meu Deus do céu A nossa loja de móveis Vai ficar te linda Apesar que o Mike Nossa, o Mike precisa fazer Muita coisa aqui, né? Então não Vamos lá Amanhã a gente termina isso daqui Vamos colocar pra ele comer Cadê? Abre aqui Deve ter um cachorro quente Tem Pega uma porção Precisa Tomar banho também Precisa fazer um monte de coisa Apesar que ele pode tomar banho lá em cima Na chuveirinha que tem aqui em cima Vamos usar aqui Toma uma ducha Precisa usar o banheiro também Usa aqui Ai, meu Deus do céu E depois você vem Dormir, ok? Michelle a mesma coisa Depois ela vem dormir aqui Precisa usar Banheiro também, né? Precisa Esse povo tá tudo cagado Pronto E bom, galera É isso Eu vou deixar eles aqui Completando aqui Fazendo aqui As tarefinhas dele E vão todo mundo dormir Creio que amanhã A gente já vai então Abrir de fato A nossa loja de móveis Porque tesouro até agora Nada, né? Aí tá procurando ainda Tamo indo atrás Mas por enquanto Não apareceu nada Mas Fé no pai Que o tesouro vai sair Mas Enquanto isso Vamos lá Focando nos móveis, tá? Bom Então é isso, galera Espero muito que tenham gostado Comenta aí bastante Dicas, sugestões Que a gente pode fazer Comenta o amor de secreto É isso Espero que tenham gostado Beijão pra todo mundo Até o próximo vídeo Tchau Tchau